Bom galera, esse vídeo aqui não tem nada a ver com motociclismo, não tem nada a ver mesmo, mas eu queria fazer um comentário aí de algumas coisas que rolaram aí essas últimas semanas, de você acompanhar até mesmo aqui no meu canal, nos intervalos, algumas propagandas que aparecem de empresas oferecendo aí a fórmula mágica para você ter lucros exorbitantes ou conseguir ganhar dinheiro ou fazer seis em sete, ganhar dinheiro, ganhar, fazer um milhão, cem mil, é cem mil, é um milhão em sete dias, é uma coisa do tipo, cem mil em sete dias ou um milhão, enfim, e aí prometendo fórmulas mágicas e formas até mesmo fáceis de você ganhar dinheiro. Esse é um vídeo que eu estou fazendo, juro para vocês, eu estou fazendo despretensiosamente, não estou fazendo uma crítica às empresas, uma crítica direta às empresas, eu acho que é válido, cada empresa acha que faz isso para poder estar no jogo do capitalismo, beleza, mas eu penso que eu, como eu sou um formador de opinião, eu tenho como obrigação fazer o meu contraponto, então eu penso o seguinte, eu assisti muito, vi vários vídeos, acompanho vários canais de economia, de finanças, canais que ensinam você a aplicar, fazer boas aplicações, e eu assisti muito uma propaganda de um empresário, um empreendedor muito conhecido, que ele ensina seis em sete, ele acaba ensinando aí como você ganhar um valor X, que eu não sei se é um milhão ou cem mil, eu não sei, acho que são cem mil, em sete dias, e aí, claro, para você saber, você tem que comprar o curso desse empreendedor, nada contra a proposta dele, a forma criativa que ele achou e com muita competência de passar a informação e ganhar dinheiro, com isso, eu não vejo demérito nenhum nisso, mas o que eu quero dizer para vocês, que provavelmente vocês acompanharam essa questão da Bettina, que ela, esse bafafá todo que deu aí com aquela moça, a Bettina Rudolph, e eu acompanhei e pensei bastante, poxa, não sei se eu vou fazer um vídeo desse, não tem nada a ver com motociclismo, mas eu estava muito a fim de comentar para vocês, para abrir os olhos de vocês, é o seguinte galera, não tem fórmula mágica, esqueçam, não tem fórmula mágica, não existe equação certinha para dizer que você vai ganhar um valor, no pain, no gain, sem dor, não vale, isso aí é um ditado em inglês, que é bem claro, sem dor não vale, sem sacrifício não vale, inclusive no 6 em 7 existe sacrifício, não pense que é fácil, você vai lá, paga o custo do cara lá, que é o Érico, você vai lá, paga o custo dele e acha que lendo, você vai fazer o 6 em 7 e vai ganhar 100 paus, ou 1 milhão em 7 dias e está de boa, não, não é assim, primeiro, você tem que ter a grana para fazer o investimento de comprar o curso e você tem que ter tempo, tempo para estudar, tempo para se dedicar, e aí é o que eu digo, sem dor não vale, você vai ter que parar um tempo, você vai ter que achar tempo na tua vida para poder investir em você mesmo, para você aprender esses cursos que o cara está ensinando, para você ganhar dinheiro, então tudo isso é um investimento, além de você fazer o aporte de dinheiro para comprar esse curso, você tem que ter o tempo dedicado, a dedicação para poder aprender essa metodologia dele, para poder ganhar esse dinheiro, então nada é de graça, nada é fácil, não pense que você vai comprar esse curso e em 7 dias você vai ganhar dinheiro, porque se você não entender a metodologia, você não vai ganhar nada, você vai perder dinheiro, então geralmente eu estava vendo alguns desses youtubers de finanças, e tudo isso que por exemplo a Bettina, que a Empiricus ensina, que ela propõe nos seus cursos, e realmente se você fizer uma pesquisa mais detalhada, de pelo menos, sei lá, 2 ou 3 horas, você vai aprender absolutamente tudo que a Empiricus vai me indicar, você aprende, em 3 horas de dedicação e pesquisa profunda em finanças, em youtubers, tem vários canais, tem o Me Poupe da Natália, tem vários canais muito bons, que dão dicas de investimento, se você vai em CDB, Tesouro Nacional, muitas dicas, o que fazer, o que não fazer, como investir na Bolsa, os primeiros passos para você investir na Bolsa, o Primo Rico, tem um canal chamado Primo Rico, que ele diz os primeiros passos, acho que 4 passos, para você começar a investir na Bolsa, e ele é extremamente sensato, e diz, calma, você tem que ter reserva, você tem que ter dinheiro, então galera, bota um negócio na cabeça de vocês, sem dinheiro, não existe mágica, você não vai transformar nada em grana, você tem que ter um aporte, aporte o que? Dinheiro, investir, você tem que pegar uma grana e aplicar, sem essa grana, você não vai ter dinheiro nenhum, e quanto menos você tem, menos você vai ter rendimento, porque você não pense que aqueles 1.542, que a Bettina falou, foram só aqueles 1.542, que virou depois um milhão, não, aquele dinheiro ali, foram vários aportes, que depois ela fez, eu não estou dizendo que ela está errada não, ela falou, só que a propaganda, ela é uma propaganda enganosa, ela não foi completa, então ela fez aportes, durante os 3 anos, ela botou dinheiro, e esse dinheiro ela fez aplicações, e virou outro dinheiro, mas o que eu quero dizer para vocês, a essência desse vídeo, é o seguinte, sem criatividade, sem perseverança, e sem estudo, o que é estudo? É você saber o que você está fazendo, é saber para onde você vai, saber de onde você veio, para onde você vai, você sabe de onde você veio, você sabe de onde você quer ir, é o que eu sempre digo para minha esposa, você sabe de onde você veio, você sabe para onde você quer ir, eu sempre digo isso para os meus, eu sei para onde eu quero ir, então, se você ainda não sabe para onde você quer ir, para, para tudo, não para o seu trabalho, mas para todos esses pensamentos, essa tormenta que está passando na sua cabeça, de eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, não, para tudo, faz um exercício de reflexão e pensa, para onde eu vou, para onde eu quero ir, para onde eu quero estar, onde eu quero estar daqui a 5 anos, eu quero estar fazendo o que? Ganhando mais? Vendendo alguma coisa? Deixando de bater ponto? Deixando de ser funcionário, para ser patrão? Então, para que você possa planejar, você tem que parar e raciocinar e refletir, depois, você tem que planejar, né, e, diante do planejamento, você tem que estudar o que você vai fazer, e ser criativo, toda a criatividade, é mais do que importante, e é essencial, para você ganhar dinheiro, não adianta, por exemplo, todos esses youtubers de sucesso, por mais que você não goste do conteúdo, seja Felipe Neto, seja, Nando Moura, seja, os motovloggers, malucões, que saem fazendo loucura, cortando o giro, ou então, passando no corredor a milhão, cada um deles, merece, a quantidade de inscritos, e merece o sucesso, por quê? Porque eles tiveram a criatividade, de fazer algo diferente, algo que ninguém fez, ou que eles fizeram, de forma diferente, diferente, então se tem um doido, que passa no corredor a 100 por hora, é porque antes não tinha ninguém fazendo isso, bom, se ele vai viver por muito tempo, a gente não sabe, mas, não tinha nenhum louco fazendo isso, bom, se tem uma pessoa que, que fica aí com a massinha, fazendo alguma coisa, enfim, ou se tem um cara que fica procurando treta com outro, o tempo inteiro, ele teve a criatividade de pensar nisso, então, o mundo é dos criativos, se você é criativo, você vai ganhar dinheiro, se você quiser vender água na rua, pense em como você vai vender água na rua, de forma criativa, então, debaixo de um só escaldante, você vai colocar uma gravata borboleta, uma camisa branca, vai botar uma bandeja, e vai vender água, com certeza o cara que está no carro, ele vai olhar para você estranho, e falar, pô, legal, gostei, água geladinha, com um cara com gravata borboleta, e como se fosse um garçom lá, no meio do trânsito, vendendo água, pode ter certeza que você vai vender o dobro do cara que está lá, todo mal trapilho, vendendo água, então, tudo isso é criatividade, galera, criatividade faz a diferença, você está sempre um passo à frente do cara que não é criativo, e geralmente essas pessoas não criativas, elas invejam, elas falam mal, elas criticam, elas criticam, porque elas gostariam de ser quem é criativo, então, fica aqui meu, minha mensagem, de que não existe dinheiro fácil, não existe fórmula mágica, não existe o 6 em 7 sem sacrifício, até o 6 em 7, você tem que ter investimento, você tem que ter investimento, tanto financeiro, quanto de tempo, e de conhecimento, não adianta, você fazer uma coisa achando que é fácil, você tem que se dedicar para absolutamente, tudo o que você quer vencer, tá bom? Fica aqui esse meu recado, essa minha mensagem para vocês, um beijo, e até amanhã, valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Amém.